Muito bem, pessoal. Estamos de volta trabalhando com a nossa resolução número 6 de 2019. Agora nós vamos entrar nos princípios da linguagem técnica. Se liga aí. Trabalhamos lá no artigo 5º. Trabalhamos lá no artigo 5º. Vocês viram isso conosco. Nós trabalhamos com os princípios técnicos. E aí você viu que tem muita relação com o código de ética. Tem, apesar de nós falarmos sobre ele daqui a pouco, tem muita relação com o código de ética. E aspectos mais gerais. Os princípios técnicos tratam de aspectos gerais. É uma dica para você diferenciar aspectos gerais desse processo todo. Agora, agora, gente, nos princípios da linguagem técnica, nós vamos trabalhar com aspectos mais específicos da própria escrita. Vamos lá? Parágrafo 6º. Artigo 6º, perdão. O documento psicológico constitui um instrumento de comunicação que tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo. Até nenhuma novidade. A psicóloga, ao redigir o documento psicológico, deve expressar-se de maneira precisa, expondo, expondo sempre, raciocínio psicológico resultante da sua atuação profissional. Professor, como que isso é feito? Eu vou ter uma noção disso e vou mostrar daqui a pouco nos nossos exemplos. Mas, assim, esses princípios, eles são valores. Nós temos que dar um jeito de seguir. Não importa o que aconteça, nós temos que seguir esse raciocínio psicológico. Por quê? Porque, senão, podemos incorrer de uma falta ético-disciplinar. Parágrafo 2º. O texto do documento deve ser construído com frases e parágrafos que resultem de uma articulação de ideias, caracterizando uma sequência lógica de posicionamentos que representem um nexo causal resultante do seu raciocínio. A ideia da coesão e da coerência está aqui, né? Parágrafo 3º. A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, na técnica da psicologia, etc, etc. Então, tem que se basear nessas resoluções. E, enfim, não tem muita novidade aqui, não. Parágrafo 4º. Os documentos psicológicos devem ser escritos na forma impessoal. Impessoal. Sempre, sempre. Tem exceção? Não. Tem exceção, não. Na terceira pessoa, com coerência que expressa a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. Tranquilo? Impessoal. Terceira pessoa. Acabou. Agora, nós vamos ter uma regra e a própria resolução vai apresentar uma exceção. Os documentos psicológicos não devem apresentar descrições literais do atendimento realizado, salvo, salvo, se for necessário, salvo quantas descrições se justifiquem tecnicamente. Então, via de regra, está lá você produzindo um laudo psicológico. O laudo decorre da avaliação psicológica. Já sabe disso. O relatório não decorre. Nessa resolução, o relatório não decorre. E aí, no laudo, você está descrevendo uma sessão, um encontro. Como que foi? Como que aconteceu? Tem espaço para isso? Tem. Nós vamos ver daqui a pouquinho. É justificado, pela própria natureza do documento, se ficar comprovado necessidade, sim, está justificado. Não vai ser sempre, não, que você vai fazer. Então, a própria resolução traz uma regra e traz a exceção. Falamos, então, dos princípios técnicos e tal. Agora, vamos falar dos princípios éticos. Novamente, nós retomamos o código de ética. Artigo 7º. Vem comigo. Na elaboração de documento psicológico, a psicóloga baseará suas informações no código de ética, além dos outros dispositivos, resoluções específicas. Então, vai obedecer isso. Olha o que eu coloquei. Esse detalhezinho daqui. Deve observar o código de ética como um todo. Se liga aí, a questão da prestação de serviços psicológicos de qualidade, o artigo 1º da linha C do CEP, é tanto um princípio técnico, nós vimos agora há pouco no artigo 5º, quanto um princípio ético. Então, aquela questão de concurso que pede para você diferenciar o que está dentro dessa caixinha desse princípio, o que está dentro dessa caixinha desse outro princípio, é interessante. Até porque, provavelmente, isso vai começar a ser cobrado dessa forma, certo? Para você diferenciar o que é um princípio, o que é outro, o que está dentro de um, o que está dentro de outro. Essa confusão é muito fácil. E eu espero que as nossas questões deem conta dessas possibilidades de combinação, a ponto de não sobrar nenhum tipo de questão possível sobre esse assunto, ok? Então, terminando o nosso material aqui, resolva as questões que estão no PDF dentro do nosso curso. Beleza? Princípios éticos, então, parágrafo 1º, nós já vimos a possível confusão que pode ser que ocorra. Parágrafo 2º, devem ser observados ainda os deveres do psicólogo no que diz respeito ao sigilo profissional, que também é um outro ponto importante. A questão do sigilo faz parte dos princípios técnicos e também dos princípios éticos. Parágrafo 3º, a psicóloga é vedada sobre toda e qualquer condição de uso dos instrumentos, técnicas psicológicas e experiência profissional de forma a sustentar modelo institucional e ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. Então, essa ideia de segregação, de tratamento diferenciado, não pode ter. Não fique imaginando que no seu concurso vá acontecer alguma questão prática de aplicação disso. Ah, isso aqui é segregação, isso aqui não é... Até porque há uma questão, sei lá, bioética ou pouco esclarecida na psicologia sobre alguns casos, em especial, se é segregação ou se não é. Agora, se você está assistindo esse vídeo para a vida real, aí, meu amigo, na dúvida, consulta o seu CRP. Eles são pagos para isso. Parágrafo 4º, sempre que o trabalho exigir, poderá o psicólogo, mediante fundamentação, intervir sobre a demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam um sofrimento psicológico, perdão, sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática do preconceito, discriminação, violência e exploração como formas de dominação e segregação. Gente, olha que legal. Vale até a pena ler comigo essa pontuação que eu fiz. O CFP está de parabéns aqui. O psicólogo poderá sempre intervir na própria, na própria, na própria demanda atendida e construir um projeto de trabalho. Isso, na prática, significa que o CFP retoma a noção abandonada há décadas de avaliação psicológica interventiva e que vai além disso. A gente não fica só na avaliação psicológica interventiva. É a própria intervenção em si construindo algo maior. Ou seja, o que está escrito aqui não se restringe apenas a documentos ou avaliação psicológica, mas a atuação profissional como um todo. Se você é mais novo, mais recente aí nesse campo dos concursos ou até na própria psicologia, provavelmente você vai olhar isso aqui. Ah, poxa, é mais do mesmo. Não, não é, gente. Há pouco tempo isso era bem diferente. Bem diferente mesmo. Então aquela ideia de uma atuação inócua, certo, acontecia. Percebam, nós estamos falando de atuar na própria demanda. Absolutamente nada nesse parágrafo permite que apliquemos tal raciocínio às demandas alheias, pois estamos limitados ao sempre que o trabalho exigir. O psicólogo, portanto, não irá colocar uma capa de Batman para fazer a justiça. Mas com qual objetivo ele irá intervir sobre a própria demanda? Presta atenção. O de reformular os condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção ou prática de preconceito, discriminação, violência e exploração como forma de dominação e segregação. O psicólogo não será um justiceiro que sairá atuando em qualquer tipo de intervenção para dizer, olha, sou psicólogo, tenho a carteirinha aqui e tal, tem que me aceitar. Não, não rola isso não. É sobre a própria demanda. Parágrafo quinto, a psicóloga deve prestar serviço responsável e de qualidade observando os princípios éticos e o compromisso social da psicologia, de modo que a demanda, tal como formulada, seja compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Então, a ideia aqui é que tudo faz parte de um contexto, tudo faz parte de uma grande complexidade. Como que nós vamos entender isso? Eu não sei. Novamente, eu digo, e a última vez que eu digo, viu? Nesse campo dos princípios, nós temos valores gerais que devem ser seguidos. Custe o que custar. Isso deve acontecer. Então, na hora da prova, não leva seu cérebro, não leva seu raciocínio crítico, não imagine uma grande complexidade. Não. O que você vai fazer é copiar e colar. Está escrito assim ou faz sentido de acordo com o que está escrito, marca como correto. Acabou. Parágrafo sexto. Parágrafo sétimo. O psicólogo, a psicóloga, fica responsável ética e disciplinarmente pelo cumprimento das disposições desse artigo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal decorrente das informações que fizerem constar nos documentos psicológicos. Exemplo. O sujeito foi e elaborou um documento com má qualidade ou, sei lá, ele era perito e aí fez besteira. Ele tomou partido ou foi fazer uma avaliação psicológica. Um exemplo, uma defensoria pública e fez uma avaliação psicológica ruim, ele pode perder a carteirinha profissional dele? Eu, talvez, diga aqui, indevidamente, que deve. Ou, pelo menos, passar por um processo muito grande. Afinal de contas, é um processo muito sério. Não que tenha acontecido isso já no Brasil. Você já deve ter acompanhado e já deve imaginar alusão ao caso que eu estou fazendo. Mas a ideia é, pô, beleza, fez isso, está errado, vai ser punido pelo CFP, pelo CRP e depois pelo CFP. Tudo bem. Mas ele pode ser processado civil e criminalmente? Pode. O psicólogo fez a avaliação psicológica inadequada, elaborou um laudo chechelento e entregou como resultado de uma avaliação psicológica. Pode ser processado. Não estou dizendo que deve, viu? Mas que pode ser processado. Tranquilo até aqui? Então, o processo que ocorre dentro do CRP e do CFP não proíbe que haja uma outra responsabilização na esfera civil ou criminal. Terminamos os princípios e agora nós vamos entrar nas modalidades de documentos, que você já deve ter visto. Uma centena de publicações nossas falando sobre isso. Declaração, atestado psicológico, relatório, que pode ser de dois tipos. O relatório pode ser psicológico e o relatório pode ser multiprofissional. Tranquilo até aqui. Nenhum dos dois decorre de avaliação psicológica, viu? Acorda aí. Temos a declaração, atestado psicológico. Eu sempre falo isso. Olha, professor, na hora da prova eu confundo declaração com atestado. Qual dos dois decorre da avaliação psicológica? Avaliação psicológica. Qual dos dois decorre? Declaração ou atestado? Gente, qual que é a letra mais bonita do alfabeto? É a letra A. Então, nunca mais se esquece. Letra A de atestado. Decorre da avaliação psicológica. Tem pessoas muito bonitas, muito iluminadas, muito legais também, que começam com a letra A. Tem estudos científicos da Universidade de Berkeley sobre isso. Laudo psicológico é outro tipo de documento lá em cima. E parecer psicológico. Da resolução 4 para a resolução 6, nós tivemos mudanças substanciais no parecer psicológico. O restante permaneceu praticamente igual, mas é no campo do parecer que nós vamos ver as maiores diferenças. E a partir de agora, nós vamos entrar em cada um desses 6 documentos psicológicos e nós vamos ver os exemplos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Peço que imprimam o material, o e-book que nós fizemos com tanto carinho e tanta atenção. O primeiro e-book, diga-se passagem, sobre documentos psicológicos do Brasil e de graça. Por isso, eu peço o seu reforço positivo. Curta esse vídeo e compartilhe também. Se inscreve no nosso canal. É o nosso reforço positivo de verdade. E, enfim, dá uma olhadinha nos nossos exemplos. São alguns exemplos, então você pode ter uma variedade maior de exemplos. Vamos lá. Declaração, conceito e finalidade. O que é a declaração? Pouca coisa mudou. Declaração consiste em um documento escrito que tem por finalidade registrar. Declaração registra. De forma objetiva, isso sinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, abrangendo as seguintes informações. Então, eu vou emitir em três casos quais são. Primeiro, comparecimento da pessoa atendida e seu acompanhante. Segundo, acompanhamento psicológico realizado ou em realização. Terceiro, informações sobre o tempo de acompanhamento de dias e horários. Então, tem uma declaração para registrar o seguinte. Registro para os devidos fins que fulano de tal está sendo acompanhado por esse serviço desde tal dia, tal dia, tal dia. Vamos ver um exemplo de acompanhamento psicológico realizado ou realização. Registro para tais fins... Estou criando aqui com vocês, viu? Registro para tais fins que fulano de tal está sendo acompanhado por esse serviço. Comparecimento da pessoa. Registro para tais fins que fulano de tal compareceu tal dia. É coisa simples. Diz respeito ao serviço prestado. A declaração diz respeito ao serviço prestado. Agora, se liga aí no parágrafo primeiro. É vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos na declaração. Claro, porque para fazer isso, meu querido e minha querida, eu preciso ter uma avaliação psicológica. Não é o caso. Eu não tenho avaliação psicológica aqui. No máximo, eu vou ter lá no laudo... Perdão, vou ter lá na declaração... Desculpe, melhor de três agora. Eu vou ter lá no atestado. No máximo, vou ter uma avaliação psicológica subsidiando o resultado de um atestado. Perfeito? Declaração não decorre de avaliação psicológica. Eu não posso registrar sintomas, situações ou estados psicológicos. Declaração, a estrutura da declaração. Dá uma olhada. A declaração deve apresentar as informações de estrutura detalhada abaixo em forma de itens. Em forma de itens. Então, tudo separado direitinho. Ou texto corrido. Itens, né? Item 1, tá tal. 2, tá tal. Eu boto escrito no texto. Essa aqui é a sessão. Essa aqui é a tal sessão. Isso seria itens. Texto corrido é escrevo direto. Tá, 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 tá. Então, a declaração é um documento que pode ser apresentado em forma de itens ou texto corrido. Perfeito? No vídeo passado, nós falamos sobre essa diferenciação. Quais são os documentos que podem ser feitos a partir de itens? Quais que devem ser feitos obrigatoriamente a partir de texto corrido? Título, declaração. Colocou com letra minúscula? Eu não vou ensinar meu aluno a escrever com letra maiúscula. Besteira isso. Mas tudo bem. É o único que vai apresentar a letra minúscula no início. Tudo bem. Deve-se pôr no texto. Nome da pessoa atendida. Finalidade. Informações sobre o local. Inciso 3. O documento deve ser encerrado com indicação do local, date emissão, carimbo em que conste nome completo, nome social completo do psicólogo acrescido a sua inscrição profissional e assinatura. E aí a pergunta besta que eu fiz. E se a declaração possuir mais de uma página? Provavelmente rubricaremos as primeiras e assinaremos a última. Tecnicamente é um documento tão pequeno que você não precisa de mais de uma página. Mas enfim, se isso acontecer, está aqui o nosso modelinho de declaração. Coloquei tudo em caixa alta. Não há proibição nenhuma com relação a isso. E as colocações que vocês têm que saber. A declaração deve apresentar as informações de estrutura detalhada abaixo em forma de itens ou texto corrido. Então, inciso 1, título, declaração, coloquei declaração. Está aqui, olha. Aí tem, lembre-se, artigo 9 e tal, deve-se pôr no texto. Vamos para o exemplo. Olha o exemplo. A presente declaração tem por objetivo registrar que Richard Clayderman da Silva está sendo acompanhado por esse serviço de psicologia desde março de 2019. Nas quintas, no período da tarde que compareceu a todas as sessões até o presente momento. Então, eu coloquei o nome da pessoa atendida, tá? Identificação, nome completo ou nome social completo. Coloquei aqui. Aqui, item A. Item B. Finalidade, descrição da razão ou motivo do documento. Coloquei. A ideia aqui é registrar isso. Item C. Informações sobre o local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico. Coloquei também. Poderia ser de uma forma diferente? Poderia, poderia, não tem problema. Aí tem o seguinte, ó. O documento deve ser encerrado. Tá aqui, olha que bonitinho. O documento deve ser encerrado com a indicação do local, data de emissão, carimbo. E vocês veem tudo isso aí, eu puxei a setinha para cada um. Em que conste o nome completo. Em que conste o nome completo. Ou o nome social completo do psicólogo acrescido a sua inscrição. Tá aí. Regiane Regina Regia, famosíssima, mundialmente desconhecida. Tá o carimbo dela. Tá aí o local de atendimento. Perfeito? E aqui você pode acompanhar depois, caso você tenha interesse, esses documentos, algumas observações com relação à declaração. Tá no seu material. Não vou ficar lendo tudo que tá no seu material não, viu? Eu espero que você compreenda isso e seja uma pessoa proativa e que leia, escuta, brigue, pergunte, seja carne de pescoço. É esse tipo de aluno que nós gostamos. Aquele aluno com sangue nos olhos que gosta de crescer e gosta de aprender de verdade. Não gosta daquele aluno passivo, não. Ah, só quero material, só quero material, só quero material. Bom, a vida se separa. Essas pessoas das que conseguem algo. Atestado psicológico, conceito e finalidade, se liga aí. Diferente da declaração, atestado psicológico é um documento que certifica, com fundamento em diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. Então, a pessoa vai solicitar por requerimento. É um documento escrito. Como que vai ser esse requerimento? Não faço nem ideia, mas é um documento onde o solicitante assina, ele escreve, ele diz ali o que ele quer. Perfeito? É um documento objetido por forma de requerimento. Parágrafo primeiro. Dá uma olhadinha comigo nesse parágrafo primeiro. O atestado presta-se também a comunicar o diagnóstico de situações, de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida com fins de... Olha só. Esses três itens decorrem de avaliação psicológica. Professor, mas não faz sentido. Vamos ver. Vamos ver se faz sentido ou se não faz. Aliás, eu vou falar já da cola, né? Parágrafo segundo. Eu vou voltar daqui a pouco para o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Diferentemente da declaração, o atestado resulta de uma avaliação psicológica. Então, nos três casos, nós vamos ter uma avaliação psicológica sendo aplicada. Certo? É isso. Está aqui a nossa colinha, está aqui o nosso ponto base. Para justificar falsos e impedimentos, eu tenho que fazer uma avaliação psicológica. Para justificar estar apto ou não para atividades específicas, por de arma, direção, por exemplo, eu preciso de uma avaliação psicológica. Para solicitar afastamento ou dispensa subsidiário na afirmação atestada do fato, eu preciso de uma avaliação psicológica. Não tem que fazer sentido. O que tem que estar é escrito e declarado na nossa resolução. Então, está aí. Está declarado. Decorre o atestado psicológico. Sempre decorre de uma avaliação psicológica. Combinado até aqui, para não ter erro, para não ter qualquer tipo de dúvida. A emissão do atestado deve estar fundamentada. A emissão do atestado deve estar fundamentada no registro documental conforme dispõe a resolução 1 de 2009 ou aquelas que venham alterá-lo. Tranquilo. Parágrafo quarto. Os conselhos regionais podem, no prazo de até 5 anos, solicitar ao psicólogo a apresentação da fundamentação técnico-científica do atestado. O que é isso? São as evidências que levam à conclusão do próprio atestado. Eu a sujeitava com depressão, registrei lá com a CID e por isso ele precisou faltar. Lembrando que o fato de você ter um atestado psicológico não garante que ele seja dispensado do trabalho. Se fosse um atestado médico, de um médico do trabalho, sim, mas não é o caso aqui. Então, o patrão da iniciativa privada pode aceitar ou não um atestado psicológico. Fica a critério dele. Se fosse um atestado médico, deveria aceitar. Não vamos entrar em questões históricas e políticas aqui, certo? Mas apenas uma curiosidade. A estrutura, olha só, a formulação desse documento deve restringir-se a informação solicitada, contendo expressamente o fato constatado. Mediante o fato constatado, qual o instrumento que eu utilizo, aliás, qual o processo que eu utilizo? A avaliação psicológica. Vamos ver um pouquinho mais da estrutura. Aí tem, no caso em que seja necessária... Opa, pulei. As informações deverão estar registradas em texto corrido, separado apenas pela pontuação sem parágrafos, evitando com isso risco de adulteração. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. Então, a regra... Texto corrido, sem espaço. Exceção. Pô, preciso utilizar 2, 3, 10 parágrafos. Parágrafos, eu coloco lá, agora eu preencho os espaços com traços. O que é isso? Estou lá escrevendo. Olha como é que eu escrevo bem. Terminei o meu parágrafo. Fui para o próximo. Certo? Preencho com traço. Preenchi, preenchi, preenchi. Para não haver qualquer risco de adulteração. Certo? Para não haver qualquer risco de adulteração. Tranquilo? Separado apenas pela pontuação? Beleza. Parágrafo sexto. O atestado psicológico deve apresentar a informação estruturada abaixo. Então, título, nome da pessoa, nome do solicitante, finalidade, descrição das condições. Olha só. A utilização... Já estou lá embaixo. A utilização preferencial da SID. A utilização preferencial. Eu posso utilizar o DSM-5? Posso. Ou, está aqui, ó. Ou outras classificações diagnóstico científica e socialmente reconhecidas como fonte para enquadramento de diagnóstico. Professor, eu posso utilizar a classificação da psicanálise? Amigo, você pode utilizar o que você quiser, desde que eu obedeça o que está escrito aqui. É aceito na comunidade científica? É socialmente reconhecida? Fica à vontade. Não vou dizer para você nem que sim, nem que não, certo? Inciso de número 6. Vem comigo. O documento deve ser encerrado com a indicação do local, data de emissão, carimbo e que conste o nome completo, etc, etc. Bem tranquilo. Parágrafo 7º. É facultado ao psicólogo destacar, ao final do atestado, que esse não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso e que se trata de um documento extrajudicial. Extrajudicial. Professor, eu sei, tem aquele aluno que já trabalhou na esfera jurídica e sabe disso também. Professor, mas eu posso utilizar esse documento na esfera judicial? Estou processando o cara. O cara está respondendo a um page porque entrou alegadamente com um atestado falso emitido por um psicólogo. E aí, isso foi levado depois para o campo da justiça. Não era extrajudicial? Não deveria ser emitido um outro? Pois é. Veja bem. Nesse parágrafo 7º, e eu estou chamando isso de cláusula de proteção profissional, certo? Nesse parágrafo 7º, nós estamos falando de orientações dadas à pessoa que recebe esse atestado. Então, a questão do sigilo, a questão do documento ser extrajudicial e tal. E aí, nós temos falhas nisso. Nós estamos informando a pessoa que está recebendo. Segue aqui o nosso raciocínio. Informamos sobre o sigilo. Ok, ele quebrou esse sigilo. O paciente quebrou esse sigilo ou uma pessoa mal intencionada pegou esse atestado e quebrou o sigilo. Quem pode ser responsabilizado? Ah, o psicólogo não, porque ele já falou para o paciente que a responsabilidade é dele. Não, o psicólogo pode ser responsabilizado pelo atestado. Aliás, por qualquer documento que vaze. A instituição na qual o psicólogo trabalha pode ser responsabilizado também. Esse documento pode ser utilizado dentro do campo judicial. Pode. Não deve. Não é o mais indicado, não. Mas pode também. A ideia é, e isso vai acontecer em vários pontos da nossa resolução, por isso que eu estou fazendo uma pausa aqui para vocês entenderem bem. O psicólogo, ele, lembra que isso aqui é por requerimento, né? O atestado por requerimento. O psicólogo, ele vai orientar. Então, quando ele fala do caráter sigiloso e que é um documento extrajudicial, ele está orientando a pessoa que está recebendo isso. Na prática, vigora outra coisa, tá certo? Para fim de concurso, é a literalidade que vale. O documento tem caráter sigiloso e que é um documento extrajudicial. É uma cláusula de utilização do documento, como eu coloquei aqui. Perfeito? Então, como nós estamos trabalhando aqui com psicólogos que atuam na vida real e psicólogos que somente estudam para concurso, é importante fazer esse destaque, essa diferenciação. Vamos dar uma olhadinha na própria estrutura, então, do nosso atestado psicológico. Eu coloquei, está no material de vocês. E antes de nós encerrarmos esse nosso vídeo. Então, o título, atestado psicológico, está tranquilo. Nome da pessoa ou instituição atendida, nome do solicitante, aí está aqui. Olha o risco que eu coloquei. Atesto que realizei a avaliação psicológica de Jorge Michael da Silva nos dias 5 e 6 de maio de 2020, a pedido da Banca Fundação Getúlio Vargas para fim de atendimento de etapa eliminatória do exame psicológico no concurso público do Senado Federal. Informo que em atendimento ao edital número 14 de 2019, o candidato encontra-se psicologicamente apto a assumir suas funções. Ele possui níveis de atenção, inteligência, habilidades sociais e resistência à frustração, precisa ter, adequados aos padrões exigidos para o desempenho do cargo de policial legislativo. Então, eu falei, botei o nome do solicitante, a instituição atendida, se o sujeito está apto ou não. Sempre que eu for falar sujeito apto ou não, eu trato do atestado. Sem confusão aqui. E aí, vou falar do que está me referenciando. Estou sendo referenciado pelo edital. 14 de 2019. Sei lá, chutei longe, não foi? E, enfim, essa daqui é a ideia. E é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Temos o nome da pessoa que realizou, a data, o local, o carimbo e mais uma série de detalhes que eu convido vocês a pausar depois. Aliás, assim que encerrar o nosso vídeo, a dar uma lida no material que eu preparei com tanto carinho para cada um de vocês. Ok? Falamos, então, dos fundamentos. Falamos dos princípios, falamos da declaração, falamos do atestado e na próxima aula nós vamos continuar tratando dos documentos psicológicos. Vamos entrar no relatório psicológico, em seguida laudo, depois parecer. E aí tem mais um bocado de coisa. Espero que vocês estejam gostando, curtindo, acompanhando. Eu sou o professor Alisson Barros, corresponsável pela sua aprovação, mas eu não consigo fazer milagres. Eu preciso que você estude, invista em você. Material desatualizado não adianta, viu? Na verdade, acaba atrasando até. E, principalmente, é preciso que você acompanhe o ritmo das nossas aulas caso você queira entrar no seu próximo concurso. Deixa o seu joinha aí, se inscreve nesse canal, dá uma curtida nesse vídeo também, todos os nossos. Mesmo que não goste, não tem problema. Brincadeira. Mesmo que, sei lá, não tenha entendido, deixa aí suas questões aí embaixo, assim que der, eu respondo. Um abraço, até o próximo vídeo.